Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso treinamento. Agora nós vamos dar continuidade, implementando no nosso projeto, a tela Splash. Este aqui é o nosso modelo, onde temos uma imagem e temos aqui um texto. Como é que nós vamos programar o nosso projeto para apresentar essa tela? Bom, eu vou abrir o projeto. Esse é o nosso projeto. Vou fechar todas as janelas que estão aqui. Você pode fechar tudo. E você vai abrir aqui, onde está escrito Project. Pode acontecer de não aparecer este template, este layout, este formato. Se por acaso não aparecer, você pode observar se está selecionado Android aqui. Você clicando aqui, você tem várias opções. Por exemplo, Project. Ele já ficou diferente. Se você escolher Package, ele já ficou diferente. Project Files. Nós vamos escolher aqui Android. Dentro de app, nós temos a pasta Java. Nessa pasta Java, nós temos aqui um pacote chamado fullapp.login, que foi o ID que eu escolhi quando criei o projeto. Legal. Aqui dentro, nós temos uma pasta chamada res, que é a pasta de resources ou recursos do nosso projeto. Nessa pasta, a gente tem drawable, que pode conter ícones, imagens, figuras. Nós temos a página, a pasta layout, onde vão ficar os layouts do nosso aplicativo. A pasta MIP Map contém os ícones diversos. Por exemplo, aqui é um exemplo. Aqui tem outro arquivo de configuração. Aqui tem outro arquivo também. A diferença, por exemplo, deste aqui para este aqui é o tamanho do arquivo. Aqui você tem 72 vezes 72 pixels. Aqui nós temos 144,144 pixels. Lá na frente do curso, eu vou ensinar você a criar esses arquivos e o porquê desses tamanhos diferentes. Por enquanto, não precisa se preocupar com esses detalhes, porque não são importantes para nós agora. Aqui também tem mais arquivos de configuração. Olha só. Aqui são ícones específicos para os reloginhos, quando você cria um aplicativo para rodar nos watches. E aqui nessa outra pasta, são arquivos de configuração para definir cores, strings e estilos para o nosso projeto. Certo? Aqui tem cores e aqui tem o nome do nosso aplicativo. AppLogin, eu vou colocar até um espaço aqui e vou salvar. Ok. Dentro desse arquivo strings, nós vamos adicionar mais variáveis. Aqui nós temos uma variável chamada app__name, que é o nome da aplicação. Esta variável é utilizada aqui dentro do Android Manifest. Aqui no Android Manifest, nós estamos utilizando... Na entrada aqui, essa entrada aqui, label, faz uso daquele atributo. Olha só. Aqui, app__name é o mesmo atributo que está aqui, app__name. Ok? Não precisa se preocupar em saber tudo agora. Eu apenas estou fazendo um overview aqui para você entender aonde é que nós vamos trabalhar nesse momento. Ok? Bom, o arquivo de layout é este aqui. Este arquivo aqui é o arquivo que contém o layout, que no momento não tem nada. Ele só tem um reloword aqui. Se a gente rodar esse aplicativo, ele vai apresentar um reloword. Eu vou rodar o aplicativo para você ver que na tela do celular vai aparecer um reloword. Bom, pessoal, para que a gente possa rodar o nosso projeto, que está no Android Studio, e publicar ele no celular, eu preciso que o celular esteja no modo desenvolvedor. E eu vou ensinar a você agora como ativar o modo desenvolvedor no seu celular. E, ao mesmo tempo, eu vou ensinar para você como instalar um plugin para o Chrome, que vai permitir visualizar a tela do seu celular aqui no browser. O plugin chama-se Viso Chrome. Viso Chrome Plugin. Viso Chrome. Digitou Viso Chrome. Nós vamos pegar este site aqui, este link, esta URL. No meu caso, ele já está instalado. No seu caso, vai aparecer aqui para fazer o download, instalar alguma mensagem nesse contexto. No meu caso aqui, como já está instalado, basta que eu carregue o celular. No seu, na primeira vez, não vai funcionar, porque você vai ter que ativar o modo desenvolvedor. Então, agora eu vou te mostrar o caminho para ativar o modo desenvolvedor. Depois que estiver com o modo desenvolvedor ativado, aí sim, vai funcionar. Bom, cliquei lá para lançar. Ele já detectou o meu celular. É este modelo aqui, um C5 da Samsung. Agora ele está conectando ao meu celular. Assim que ele conectar, ele vai mostrar a tela do meu celular. Pronto. Essa é a tela do meu celular. Vou fechar todas essas janelas para a gente poder concentrar aqui no que importa. O que vamos fazer? Ativar o modo desenvolvedor. Para ativar o modo desenvolvedor, você vai acessar as configurações do seu celular. E aí você vai observar o seguinte. No meu caso, olha só, eu tenho aqui opções do desenvolvedor. No seu celular, provavelmente não tem, a não ser que você já tenha feito a ativação. Para ativar, você vai escolher sobre o telefone. Você vai escolher esta opção. E aí você vai procurar informações do software. Informações do software. Em informações do software, aqui você vai escolher o número da compilação. E aí você vai clicar três vezes. No meu caso, ele já disse que não é necessário, porque não é necessário. O modo desenvolvedor já está ativado. Mas basta você clicar três vezes, dessa forma, rapidamente. E aí ele vai mostrar. Três, dois, um, pronto. Agora você é um desenvolvedor. Feito isso, nós vamos voltar para a parte de configuração. E aí você vai ver que o modo opções de desenvolvedor vai estar ativo. Você vai acessar esse modo. E você vai ativar essas opções. Vai deixar ativado opções de desenvolvedor. Vai deixar ativado permanecer ativo. Vai deixar desbloquear por OIM também ativo. Você vai deixar ativado a opção depuração de USB. Ok? E as outras, verificar aplicativos via USB. E mais, deixa eu ver, por enquanto, só essas opções. As outras aqui não tem necessidade. Ok? Feito isso, o seu celular vai estar no modo desenvolvedor. E o Android Studio vai reconhecer o seu celular. Agora, eu vou voltar lá para o Android Studio. Eu vou fechar a janelinha aqui e vou voltar para o Android Studio. Para executar o nosso projeto, basta clicar nesta opção. Run App. Quando você clicar em Run App, ele vai mostrar aqui os dispositivos conectados. No meu caso, eu estou com o Samsung C5, que é o meu celular. Ok? Manda publicar. Ele vai compilar o projeto. Ele vai colocar informações aqui, se caso algum problema aconteça, ele vai listar para nós. Caso contrário, vai ficar tudo verdinho. E aqui no LogCat, ele já está listando informações do meu celular. Deixa ele carregar. Olha só. Todas essas informações aqui são do meu celular. Samsung C5. E está tudo aqui acontecendo ao mesmo tempo. Informações de todos os aplicativos que estão instalados no meu celular e estão jogando informações de monitoramento aqui dentro. Mais na frente no curso, eu vou mostrar para você como tirar proveito dessas informações para achar problemas, para achar bugs no seu projeto. Olha só. Olha o nosso projeto aqui. Já está publicado no celular. Ele publicou. Se a gente observar aqui no Builder, foi construído com sucesso. Certo? Está tudo aqui belezinha. Nenhum erro. Tudo certo. Tudo verdinho. E aí, se a gente olhar lá no navegador. Espera aí. Deixa eu pegar a tela aqui. Essa tela. Se a gente olhar lá no navegador, eu tenho aqui o Hello World. Significa que o nosso projeto está compilando com sucesso e que foi publicado no celular. Isso é muito legal, pessoal. Agora, vamos transformar essa tela aqui em uma tela splash conforme o protótipo que a gente tem. Eu vou mostrar o protótipo para você e vou mostrar passo a passo o que tem que ser feito para transformar em tela splash. Acompanhe a próxima etapa desta aula. Este é o protótipo da tela splash que nós deveremos construir no nosso aplicativo. Bom, o que essa tela tem? Ela tem uma imagem e tem um texto. O texto nós vamos digitar lá na construção do layout. A imagem é uma imagem externa. Ela não está dentro do projeto. Então, eu vou ensinar para você agora como copiar uma imagem. O que eu vou fazer aqui é apenas copiar esta imagem para dentro do Android Studio. É o procedimento mais simples. Basicamente, é Ctrl-C e Ctrl-V. Só que, dependendo do tipo de imagem, nós vamos ter que gerar derivações dessas imagens. Porque a gente tem celulares com telas grandes, temos tablets, temos celulares com telas pequenas. E o Android consegue gerar imagens compatíveis com o tamanho de tela para que fique mais bem apresentável para o usuário, mais bem distribuído, mais bem legível, ok? Então, é o seguinte. O que eu vou fazer aqui, esta é a imagem. Eu vou abrir esta imagem para mostrar aqui uma característica dela. Vamos ver o tamanho desta imagem. Ajustar tamanho. É uma imagem 512 por 512. 512 por 512 é um tamanho aconselhável, é um tamanho padrão para que a gente possa utilizar esta imagem para criar imagens de tamanhos menores. Inclusive, quando nós formos publicar uma imagem para o nosso aplicativo lá na Play Store, uma delas tem que ser 512 por 512 pixels, ok? Eu não vou mudar nada nesta imagem por enquanto, porque nós vamos depois ter aulas específicas sobre imagens. Eu vou deixar o tamanho padrão desta imagem. Vou fechar aqui. E agora, Ctrl C, ok? Ctrl C aqui, eu copiei a imagem. Vou fechar a nossa telinha. Vou fechar aqui e vou abrir o Android Studio. E agora, para que pasta do Android Studio eu vou copiar esta imagem? Aqui dentro desta pasta Researches. Na pasta Researches, nós temos uma pasta chamada Drawable. Dentro desta pasta Drawable, eu vou colocar aquela imagem. Ctrl C, Ctrl V, ok? Drawable. Ele pede para confirmar o nome. E o nome está aqui. Pronto. Beleza. Aqui nós já temos a nossa imagem dentro do nosso projeto. Ok, pessoal? Simples assim, pessoal. Sem complicação. Eu não quero complicar nada para você agora, porque você ainda está se familiarizando com os recursos do Android. Esse texto aqui, Hello World, ele está aqui dentro. Você tem a aba Design e você tem a aba Text. Bom, então vamos mudar esse texto. Esse texto vai ser chamado de Tela Splash. Tela Splash. Ok? Prontinho. Aqui já tem, atualizado, Tela Splash. Note que ele deixou em laranjado, ele destacou esta linha. Por quê? Todos os textos devem ficar dentro de um arquivo especial chamado Strings. Qual arquivo é esse? Aqui dentro da pasta Researche Values, nós temos um arquivo chamado Strings. Neste arquivo Strings, nós vamos concentrar todas as mensagens dos botões, mensagens de teste, mensagens de alertas. Nós vamos colocar todos dentro deste arquivo. Por quê? Se amanhã ou depois você precisar criar versões do seu aplicativo em inglês, espanhol ou francês, você vai precisar desse arquivo. Então é recomendável que você já adquira o hábito de manter os textos que você quer mostrar para o seu usuário dentro deste arquivo. Ok. Como é que nós vamos fazer isso? Tem duas formas. Uma é você criar aqui, por exemplo, txt Splash. Eu estou dando o nome para a variável e aqui eu vou escrever Tela Splash. Tela Splash. Certo? Ótimo. Pode ter acentuação, aqui dentro pode ter tudo. Você só tem que respeitar que tem que ficar dentro da tag String. Eu tenho aqui String abrindo e String fechando. E o atributo Name. Ok. Essa é uma maneira. Você apenas repete a linha e escreve lá o conteúdo. A outra forma é o seguinte. Eu vou deixar as duas aqui para você ver. Outra forma é o seguinte. Dentro do arquivo de layout, que é o nosso arquivo que está aqui na pasta layout Activity Underline Main. Ok. Activity Underline Main. Ele foi criado automaticamente. Nós vamos trocar esse nome daqui a pouco. Este arquivo aqui tem o componente TestView. O TestView, ele apresenta mensagem de texto. Bom, essa propriedade Text contém o nome que eu quero apresentar. Só que ele não pode ficar aqui. Eu tenho que transformar ele em uma variável. E olha aqui a maneira mais simples e mais fácil de fazer. Vai aparecer uma luzinha aqui, olha. Vou selecionar e vai aparecer uma luzinha. Cadê a luzinha? Vamos lá. Ela tem que aparecer para nós aqui. Aí, apareceu a luzinha. Quando aparecer essa luzinha, você vai clicar na luzinha. E nós temos essa opção aqui. Extract String Resources. Seleciona. O nome, ele já escreveu aqui, olha. Tela Splash. Eu não vou deixar a tela Splash. Na verdade, eu vou deixar a tela Splash. Só vou colocar TXT Underline Tela Splash. Para ficar diferente do nosso componente lá, né? Da entrada que eu já deixei. Criada no exemplo anterior. Ok. Pronto. E aí, olha só. Ele não está reclamando mais. Ele transformou aquele texto em uma variável dinâmica. Se eu olhar lá no arquivo Strings, olha o que ele fez. Ele acrescentou mais uma entrada. Eu tinha colocado TXT Underline Splash. E agora, nós temos TXT Underline Tela Splash. Essa daqui foi feita automaticamente. E essa daqui foi feita manualmente. E aí, mostrando que elas estão disponíveis, olha só. Uma vez que você está digitando aqui o texto, por exemplo, Tela Splash, né? Splash. Mas você quer usar o que está lá no Strings. Você vai fazer o seguinte. Arroba Strings. E ele mostra para nós aqui, olha. Todas as variáveis disponíveis. Se eu escolher a de cima, está lá Tela Splash. Se por acaso eu colocar aqui Tela Splash, ele vai trazer o que está lá. Ok? Beleza. Então, nós já temos aqui Tela Splash. Só que ele está pequeno, né? Não está com tamanho muito legal. Então, vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. Para aumentar o tamanho da fonte, nós vamos trabalhar mais uma propriedade relacionada a texto. Então, você vai abrir um espaço e você vai escrever Text e aí você tem todas as propriedades para texto. Neste caso aqui, eu quero tamanho, Size. Vou colocar, por exemplo, 38SP. Toda vez que você for trabalhar com texto dentro do componente TestView e outros que eu vou falar lá na frente, você vai utilizar essa unidade de medida, SP. Quais são as unidades de medidas que nós temos? DP, polegadas, MM, PT, Pixels e SP. SP é a unidade de medida para texto. O que aconteceu quando você muda para 38? Olha lá, Tela Splash. Certo? E aí, se a gente olhar o nosso protótipo, a cor é verde. Essa corzinha aqui. Se você tiver o código hexadecimal da cor exato, você pode usar esse código. Eu vou colocar uma cor aproximada ao verde. Como que nós vamos mudar a cor? Olha que bacana. Vamos abrir mais um espaço. E vou colocar TextColor. Ok? TextColor. A cor verde, eu não sei exatamente o código que foi utilizado ali. Eu vou colocar uma semelhante. Como eu também não tenho a mínima ideia de qual é o código hexadecimal para verde, eu vou colocar aqui, FF, FF, FF. Porque ele vai colocar aqui do lado a cor correspondente ao FF, 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 FF. Que no caso é o branco. Eu clico aqui, ele abre uma opção para eu escolher um padrão de cores. Por exemplo, eu vou pegar este aqui. Ele já atualizou aqui o código para o verde. Pronto. Se eu observar, agora eu tenho aqui verdinho. Vamos ver a nossa tela lá. Ele está bold, né? Você vê que ele está mais encorpado. Como é que eu faço para mudar isso aqui na nossa tela? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir mais um espaço aqui. Text, Style, ou Estilo. E aí eu tenho bold, itálico e normal. No caso, eu vou deixar bold. Quando você observar, agora ele ficou mais legal. Certo? Vou diminuir um pouquinho aqui. Vou trazer um pouco mais para baixo. Apenas clicando e arrastando, ele traz mais para baixo. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar a imagem. Para adicionar a imagem, nós vamos utilizar aqui, palheta. Aqui nesta palheta, eu tenho vários componentes. Nós trabalhamos o componente Test View. Este aqui. Eu vou agora trabalhar com o componente Image. Este componente Image. É preciso que você tenha a imagem já gravada lá na pasta Drawable. Foi a primeira coisa que a gente fez. Agora, como é que eu faço? Eu vou arrastar para cá. Certo? Arrastei para cá. Soltei. E aí, eu tenho a opção de escolher aqui qual é a imagem que eu quero. Eu tenho várias opções. Certo? No meu caso, nós temos aqui a imagem Logo Pai. É só selecionar. Clicar em OK. E aí, a gente tem a nossa imagem aqui. Ela ficou muito grande, né? Então, vamos diminuir. Vamos diminuir. Segurando aqui o Ctrl. A gente deixa ela quadradinha. Pronto. E a nossa telinha está aqui. Agora, você precisa prestar atenção em um detalhe. Apareceu aqui um alerta dizendo que tem alguma coisa errada. Significa que realmente tem um problema. Vou clicar neste ícone e aqui ele está dizendo o seguinte. Missing Constraint em Constraint Layout. Ele está reclamando que falta alguma informação. Por enquanto, pessoal, eu não vou entrar em detalhes técnicos desse tipo de problema. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você a solução. Na medida que nós formos aprofundando na criação de layouts, eu vou fazer as abordagens necessárias. Ok? Por quê? O objetivo aqui é que você se motive, você veja o resultado. Como resolver esse problema? Constraint Layout é um layout totalmente dinâmico. Eu posso arrastar os componentes para onde eu quiser. Ok? Assim como eu posso fazer com a imagem, arrastar para onde eu quiser. Só que eles trabalham de uma maneira que existe uma referência. Este texto, tela splash, ele tem que estar relacionado com alguma coisa. Se você clicar aqui, olha só. Eu tenho esta referência e tenho esta referência. Mas aqui não tem nada. Se eu clicar neste componente, ele vai clicando aqui. Vamos lá. Ele tem a referência. Ok? Então, veja só como resolver da maneira mais simples possível para desaparecer esta mensagem, este alerta. Você vai clicar aqui, olha, nesta varinha mágica. Tem um componentezinho aqui, varinha mágica. Você clicando nele, o que aconteceu, né? Ele meio que perdeu o layout. Vamos trazer. Clicou aqui, desfaz, ok. Agora eu vou trazer o componente. Trago o componente para cá. Coloca a nossa telinha aqui. E vou clicar de novo lá no componente. Beleza. Agora ele fez o ajuste. Ele procurou o melhor ajuste para esta tela. Certo? E não tem mais alerta. Aqui é um warning, né? Ele está apenas dizendo um warning. A imagem está faltando a descrição. Content description para a imagem. É um warning. Como resolver isso aqui? O que que quer dizer content description? Você pode criar um aplicativo, por exemplo, com suporte para atender pessoas com deficiência visual. E essas pessoas podem ter um celular que vai falar para elas a descrição da imagem. Então, para resolver esse probleminha e ficar tudo verdinho, tudo certo aqui, é só ir lá na imagem, aqui na nossa imagem, e adicional, content description, colocar logo do app. Pronto. Só isso. Mais nada. Aí, se você voltar aqui, ele está reclamando agora da questão do texto. Temos que colocar o texto lá dentro do arquivo strings. É só clicar aqui. Ok. Extract. Vou deixar esse padrão mesmo, logo da imagem. Só vou adicionar txt. Txt. Ok. Finaliza. Pronto. Voltando aqui, está tudo verdinho. Se você clicar lá, ó, nenhuma mensagem, nenhum erro, no issue, nenhum erro encontrado nesse layout. Agora, é só publicar ele, mandar executar, e nós vamos ver lá na telinha do celular, aqui, a nossa tela splash. E com isso, a gente termina esta aula. A parte da programação das telas, elas vão acontecer lá na frente, depois que tudo estiver pronto. A nossa tela splash, ela vai ser apresentada. Ela vai ter que ficar alguns segundos na tela, e depois ele vai mudar para a tela de login. Ok. Pronto. Tela splash. O ícone ficou pequeno. Temos que fazer um pequeno ajuste aqui no tamanho do ícone, né? Então, vamos só aumentar o ícone mais um pouquinho. Ok. E agora, este íconezinho aqui, olha, este raiozinho, ele vai atualizar automaticamente o aplicativo, sem a necessidade de compilar ele todo novamente. Vamos ver se ele vai atualizar lá a nossa tela, colocando a imagem um pouquinho maior. De qualquer forma, eu posso manualmente especificar o tamanho da imagem que eu quero. Não tem problema. Pronto. Ali ele já ficou grande, né? Vou fazer a alteração manual aqui. Basta você selecionar o componente image. Eu vou deixar, por exemplo, com 128. 128 dp. A medida aqui é dp, né? 128. Vamos visualizar o tamanho que ficou. Tá aqui, ficou pequenininho, né? Deixa eu aumentar. Pronto. Eu vou mandar publicar novamente. Gente, esse ajuste de layout vai de projeto para projeto. Não quero perder muito tempo fazendo esse tipo de ajuste aqui, neste momento, para a gente não tirar muito foco do nosso curso. Mas você viu como que você pode aumentar ou diminuir o tamanho da imagem, você pode alterar aqui. Ele até ficou desalinhado, tá vendo? Ficou com um tamanho diferente, né? Ele provavelmente vai ficar um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Não, até que ficou legal. Tá aí. Beleza, pessoal. Bom, com isso a gente termina esta aula, onde criamos a tela Splash. A programação dela vai ficar mais para frente, depois que a gente terminar de criar todas as telas. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente, poste aqui o seu comentário sobre essa aula, se você gostou, se você não gostou, para que a gente possa melhorar o conteúdo, sempre buscando a excelência, sempre buscando qualificar você da melhor forma possível. Até a próxima aula e tchau, tchau.